Mudando de assunto, uma quadrilha suspeita de fraudar benefícios sociais do governo federal foi presa em contagem na região metropolitana. Com o grupo, havia dois carros de luxo clonados e vários documentos falsificados. A reportagem é da Eliane Moreira. Vamos lá! Esses dois carros de luxo são clonados. Segundo a polícia militar, eles foram roubados no estado de São Paulo. Os veículos pertenciam a dois irmãos moradores de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos irmãos estava neste carro branco, acompanhado de duas mulheres e um homem. A atitude deles chamou a atenção da polícia militar rodoviária. Na altura da avenida Davi Sarnoff, a rotatória, a guarnição do grupo tático rodoviário visualizou o veículo Tiguan branco com quatro ocupantes, sendo que todos eles estavam sem o cinto de segurança e olhando inquietamente para a guarnição policial. Motorista até virando a cabeça, podendo correr um risco até de ocasionar um acidente de trânsito. A polícia fez algumas perguntas ao motorista sobre o carro, mas ele caiu em contradição várias vezes. Os demais ocupantes também contaram histórias diferentes. Ele nos disse a princípio que ele adquiriu juntamente com seu irmão, numa agência de carros no centro da cidade, não soube precisar a quantia, deu uma entrada, mas não se recorda, o restante financiado, mas não sabia em nome de quem que estava esse veículo também. A gente achou aquilo estranho, a conversa de todos os ocupantes do veículo, tudo contraditório uma com a outra, as duas moças que estavam no veículo a princípio dizendo que iriam fazer uma faxina na região do Barreiro, próximo ao bairro Vila Pinho, pela quantia de 200 reais, achamos aquilo tudo muito estranho. Depois de tantas contradições entre o grupo, a polícia decidiu fazer uma busca mais detalhada nas mulheres. Com elas, foram encontrados oito documentos de identidade. Eles estavam escondidos nas partes íntimas das suspeitas e pertencem a pessoas de vários estados. Os documentos seriam usados para saques ilegais de benefícios do governo. Continuamos conversando, até que uma que não tinha nenhuma passagem policial, ela ficou preocupada com a situação, nos revelou que um dos autores que estavam dentro do veículo, ele faz a contratação, contratou as duas, contratou outro passageiro também para realizar saques do benefício social com estes documentos e o benefício de pessoas espalhadas pelo Brasil, até algumas identidades do Maranhão, tipicamente de zona rural. Em média, o valor de saque é 1.200, 980 reais. A polícia foi até a casa do irmão de um dos suspeitos e encontrou o outro veículo. Acionamos o alarme, onde foi visualizado em uma vaga este Audi. Dentro dele, havia um celular que também constava uma queixa, um bloqueio, né? E através do sistema de identificação preservado no veículo, nós também identificamos que ele é um produto de roubo na cidade de São Paulo, no ano de 2022. Também foram apreendidos um notebook, celulares, vários chips e mais de 2 mil reais em dinheiro. Os dois homens de 25 e 19 anos e as mulheres de 36 e 39 foram presos e levados para a delegacia. Eles podem responder por vários crimes. Crime de adulteração de sinais de identificação veicular, a recitação pelos dois veículos serem produtos de furto ou roubo, né? O uso de falsidade ideológica, por não ser apresentado documentos divergentes àqueles às quais as pessoas estavam abordadas. E também a prática de estelionato, né? Lesando aí outras pessoas através do saque do benefício social.